Meu amigo Júlio Céu, quero pizza, César e Lutson, a galera de vitória da conquista Elixir Produções e Eventos, receita a empresa Não tinha porquê você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo, tá aqui mexendo num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer Mais um sou com a qualidade, Teivinho Gravações Teivinho Gravações, o rei dos paredões Não tinha porquê você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo, tá aqui mexendo num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer M10, hoje eu posso até sofrer Mas amanhã, ele nem espera a volta por cima que eu vou dar Falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou fui eu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer, jogo de sedução E eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu, que ali morava dor Fui da boa, quem não deu valor Por isso tô nessa situação Fui da boa, quem não deu valor Por isso tô nessa situação Eu tô jogada nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ele voltar Escuta aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogada nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ele voltar Escuta aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme, eu já sei Ele não vai voltar E no final desse filme, eu já sei Ele não vai voltar Mais um som com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredões Isso não me para não Valei de amor, você não entendeu E até ficou, mas quem chorou foi Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer, jogo de sedução E eu me entreguei, em vez de coração E não sabia eu, que ali morava dor Fui dar amor a quem não deu valor Por isso estou nessa situação Eu tô jogada nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ele voltar Desculpa aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogada nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ele voltar Desculpa aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme, eu já sei Ele não vai voltar E no final desse filme, eu já sei Ele não vai voltar Puxa, me dá Carretinha sem futuro Meu parceiro, meu parceiro Carretinha do panda Tem que respeitar Unhas da língua e minha amiga Raquel Estourou Vem em show e puxa em 10 Vamos no marinho, meu amor Garazzo e hot dog tem que respeitar Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora Parada louca que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas parada louca que eu faço com você Aquelas parada louca que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é na sala Ou quando quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Mais um show com a qualidade Deivinho Gravaçói Deivinho Gravaçói O rei dos paredóis Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é tua voz E o rei dos paredóis Vai beber Me pede pra fazer Aquelas parada louca que eu faço com você Aquelas parada louca que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas parada louca que eu faço com você Aquelas parada louca que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é na sala, é no sofá Ou quando quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Puxa-me daí Pra cima e a joelou Vem com a rainha Já que devolveu minhas roupas Já que aqui for nossas fotos Deve ter outra pessoa Tá aproveitando a vida Os novos amigos Tendo pra lutar Que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça, minta e pouca paz Pode namorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade, vai Mas esqueça, minta e pouca paz Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paris O rei dos parisóis Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas Beijar outras loucas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça, minta e pouca paz Pode namorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade, vai Mas esqueça, minta e pouca paz Devinho Gravações Devinho Gravações Devinho Gravações Poxa, me dá Deixa comigo, Nelly Show Um pra quê, um pra quê, um pra quê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua e eu em casa Naquela tara, usando nada Não é ameaça Hoje a gente larga E aquela cara não passa A noite acordada, na cama pelada A noite tem parada Te inspirando pra esfregar a raba Quem quer larga não passa A noite acordada, na cama pelada A noite tem parada Te inspirando pra esfregar a raba Elas costas, elas assim, ó Tapa, 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 tapa na raba Tapa, 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 machuca Machuca Tapa, 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 tapa na raba Tapa, 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 machuca Machuca, bebê Mais um som com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredóis Um pra que, um pra que, um pra que, um pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada recusada Você na rua Você na rua e eu em casa Naquela tara, usando nada Não é ameaça Hoje a gente larga Quem quer larga não passa A noite acordada Na cama pelada A noite tem varada Te inspirando pra esfregar a raba Quem quer larga não passa A noite acordada Na cama pelada A noite tem varada Te inspirando pra esfregar a raba Elas costumam assim, ó Tapa, 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 tapa na raba Tapa, tapa, tapa Machuca Machuca Esquera Tapa, 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 tapa na raba Tapa, tapa, tapa Machuca Machuca Machuca, bebê Au Bora minha amiga Camila da Casa do Brunzi Estúdio Estrepo da Libera Minha Amiga Flamir Tamo junto Wagner Concept, Jaiuson Jr. das Patrocinadores Oficiais M.A.I. Portes Impossível Esquecer O que você sabe fazer O que você sabe fazer Ah, 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 eu tô querendo, eu quero amar Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações Devinho Gravações O Rio de Divulgações O Rio de Divulgações O Rio de Divulgações Mateus Atualizações Tamo junto Devinho Gravações O Rio de Divulgação O Rio de Divulgação Oi, refe, me diz onde você tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível eu esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar Com a sua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois do galopar Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Com a sua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois do galopar Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Repertório novo Iene Show, a doar em forro Poxa M10 Meu torceiro Dudu Cortes Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ele só queria a condição Volta neném que eu tô viciada Na saquecada e no teu devolado Que amorzinho safado E um chá de cama vendado E é isso? Volta na minha casa Eu vou te dar um sabedade Toma, toma, vá, pô, vá Dentro do meu quarto Toma, toma, vem, pô, vá Exatamente Mais um show com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos paredões Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou 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 E eu pensando que era amor Tem um chá de cama vendado Volta na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Volta na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá, pô, vá Dentro do meu quarto Toma, toma, vá, pô, vá Dentro do meu quarto Toma, toma, vá, pô, vá Dentro do meu quarto Toma, toma, vá Toma, toma, toma Rebolado Toma, toma, vá, pô, vá Dentro do meu quarto E é isso Poxa vida Suí que vida Cai que mix Tem que receitar Meu parceiro Fabrício Senei Te manda em atualizações Outra vez Tô aqui com o mesmo vegetal Esqueci ele Antes disso é caro o litro Mas a cada dose Que der Sobe a vontade de ligar Vou empurrar Algo na mente Pra essa vontade passar Fui beber pra te esquecer Bebi até cair Olha, caí na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha, caí na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Mais um show com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos faridões Minha patrocinadora oficial Outra vez Tô aqui com o mesmo vegetal Esqueci ele Antes disso é caro o litro Mas a cada dose Que der Sobe a vontade de ligar Vou empurrar Algo na mente Pra essa vontade Pra essa vontade passar Cai, olha, caí na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Minha amiga Alicia Moura Tamo junto Eu bebo é pra cair de novo Eu bebo é pra cair de novo Eu bebo é pra cair de novo Eu soy elizador Eu bebo é pra cair de novo Minha amiga Ele